Fala, galera! Aqui é o Avanti e sejam bem-vindos a mais um react de desafios com armadilhas em Animal Vault Battle Simulator. Olha a poxita, que legal! Então temos como alvo a poxita, que é o bichinho lá do Chainsaw Man. E temos uma luva de box que dá um socão e joga no triturador. Mano, esse desafio, pelo jeito, tá bem difícil, porque o salto pra passar o triturador é muito grande e ainda tem a luva de box. Wolverine levantou, vai dar o primeiro salto do desafio, levou na cabeça e foi triturado. Mano, pelos primeiros desafiantes, já dá pra ver que não vai ser fácil. Bob Esponja e Lula Molusco, Patrick... E o City Cage. Tá. Patrick, passa, Patrick. Levou, mano. E se rela nesse triturador giratório, explode na hora. Vai ser difícil, vai ser um baita de um desafio difícil. Vamos ver se as unidades normais vão conseguir. Ó, o Alossauro se lascou. Herbivo no gordão, foi decepado, levou bem na cabeça. Todos eliminados. Homem-Aranha, Batman, Saitama do One Punch Man e Robin. Ó, o Saitama não morre. Por quê? Porque a vida dele é praticamente... Olha, até ele, cara. Até o Saitama, que tem a vida praticamente infinita, perdeu naquela armadilha. Batman acelerou, desvia da luva de box, levou na cabeça e explodiu. Mano, a chance de ninguém vencer esse desafio é grande. Você acha que o lobisomem vai vencer? Nunca na vida, cara. Esse gorilão normal, também não. Ele pode conseguir... Ó, passou. Lá veio o Minotauro. Agora eu quero ver ele conseguir passar pela luva de box. Minotauro deu sorte também. Deu pulão. Cara, ó, travou a armadilha. Só unidades super velozes pra conseguir passar nessa parte aí, ó. Só unidades muito velozes, cara. Talvez unidades modificadas. Venom... Ó, o Venom não é rápido, hein? Olha, Bambam. É o Bambam? Cara, eu sempre confundo. Nunca sei se é o Bambam ou é o Monstro Vermelho do Rainbow Friends. Não sei, galera. Sei que tem o esqueleto lá do Minecraft. E esse é o Venom, que ele aparece direto nos vídeos. Olha, mano, o esqueleto do Minecraft. Ele tinha um pulo pra conseguir passar. Próximos desafiantes. Monstro Roxo eliminado. Boxe Boo. Cara, eu adoro o Boxe Boo. O Boxe Boo nesse game é muito legal. Olha, o Azul Babão ficou parado pra ser eliminado. Que isso? O Boxe Boo tá sem cabeça? Voltou a cabeça. Deu um pulo. Pô, cara. Que isso, Boxe Boo? Você merecia vencer, cara. Você é muito maneirão. Galera, bora deixar o like e se inscrever no canal. Se você ainda não é inscrito. Pra ajudar o Abut a chegar a um milhão de inscritos. Que tá difícil. Tá bem difícil chegar a um milhão de inscritos. Eu tô com 380 mil. Tá subindo, mas tá demorando. Búfalos. Olha, os búfalos vão conseguir. Os búfalos vão conseguir, mano. Pela primeira vez. Levanta logo, caras. Levanta logo. Se ferraram. Se ferraram. Cúfalo. A última chance, mano. Huggy Huggy. Violet. Luigi. E Cartoon Cat. Caraca, foram tudo já quase na armadilha ali. Desviou. O Huggy Huggy tem tudo pra vencer. Deu um pulão. E se lascou bonito. Cara, pra vencer, eles têm que tacar uns 10 tigres. Coloca uns 10 tigres. E solta eles. Eles vão acelerar. E vão conseguir passar. Pelo menos um vai conseguir chegar na poxita. Aí, desse jeito. Colocando esses bichinhos ruins. Não vão ganhar nunca. Ganhando arpão. Tá muito lentão. Se lascou. A menininha do porrete. É muito lenta. E não tem pulo, né? Esse é o problema. Dinudinos. Espinossauro se lascou. T-Rex tá vivo. Levou na rabeta. E foi eliminado. Próximos desafiantes. Cuphead. Carinha do Tebis. O carinha lá. Deu branco o nome dele, caraca. É o do Plants vs. Zumbi, não é? E o Chica. É o bota monstro do Plants vs. Zumbi. Esse foi dar um... Ô, louco. Foi fazer uma manobra loucona ali. Denishus. Cabeçudão. Velociraptor. E Criolofossauro. Já foram todos eliminados. Que isso, cara. Eu ia falar com o Denishus e ia ganhar. Cabeçudão. Última chance. Vai. Conseguiu ou não? Galera. Ninguém venceu. Bora pro próximo desafio. Sejam bem-vindos ao segundo desafio. O mega desafio da rampa que dá direto na lava e ainda você precisa escapar das bolas de fogo e no final destruir a poxita. Caraca, de novo a poxita. Olha essas bolas, mano. Será que alguém vai vencer esse desafio? Não sei porque pelo jeito tá muito difícil. Deixa o like. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, cara. E é um desafio cumpridaço, velho. Gigantesco. Mano do céu. Bora pros desafiantes. Primeiros desafi... Nossa, olha o tanto de unidade. Eu achei que ia ser só uma. Ah, então... Acho que alguém vai conseguir sim. Um monte de búfalo africano e um monte de búfalo asiático que já levaram uns strikes, mano. Nossa, mas eu tô de bolota. Essa parte é na sorte. Essa parte é muito na sorte. Sorte que tem um monte de unidade, né? Alguém vai sobrar pra enfrentar a poxita. Então primeiro sobe a rampa, depois desce a rampa e dá de cara com a poxita. E daí o problema é que a poxita é super forte, cara. Nossa, e as bolotas descem a rampa também. Nossa, mas só essa parte aí já elimina as unidades. E só um. Um, dois, três, quatro. Beleza. Uns cinco tão vivos. Vamos ver se alguém vai durar. Putz, cara. Vai, cabritão! Vai, búfalo. Búfalo africano e búfalo asiático. Nossa, olha que legal a poxita em ação, mano. Ó. Já cheguei à conclusão que só unidades muito fortes vão vencer esse desafio. Por quê? Porque a poxita é muito forte. Talvez um dinudino desse. Mas não sei não, hein. Eu acho que tem que chegar uns três, quatro dinudinos. Só a bolota de fogo já vai fazer uma rampa gigantesca. Fica vendo. Ixi, foi tudo pro chão, mano. Foi tudo pro caldeirão de lavas. Alossauros. Os alossauros tão melhor. Os alossauros tão indo bem até. Caraca, velho. Os chararodontosaurus ficaram tudo pra trás. Foram tudo eliminado. E ainda eles podem ser eliminados nessa parte. Cara, ninguém venceu. Ninguém vai vencer esse desafio. Mano, olha. Ah, mas eles são muito grandes. Nossa, já vai tudo pro chão já logo no começo. T-rex, flagelos e goros. Se esses daí não ganhar, ninguém ganha mais. O problema é que eles são lerdos e gordões muito grandes. Nossa, os t-rex já foram pro saco. Nossa, mano. Caraca, quando eu vi essas unidades, eu achei que eles iam vencer. Mas pelo jeito, eles não vão nem chegar na poxita. Ó, esse vai chegar. Sim, cara. Esse tá num lugar bom, hein. Mas talvez ele caia na descida ali, ó. Sobrou só ele. Só sobrou um t-rex, mano. Que isso. T-rex, vamos lá. Primeira parte, você passou. Tem uns vivos lá, mas... Meu Deus do céu, né, cara? Segunda parte. Não pode cair na lava. Vai bem retinho, direto na poxita. Pô, cara, não. Galera, bora pro próximo desafio. Sejam bem-vindos ao último desafio com armadilhas. E nesse desafio temos tubarões, que são os megalodões. E os desafiantes vão precisar passar por uma ponte, cara. Uma ponte cheia de desafios. Que isso, velho, olha isso. Esse desafio é o chamado o desafio dos monstros marinhos. Por quê, mano? Temos megalodons, mosasauros... E temos o polvo gigantesco. Que isso. A primeira armadilha, você já tem que ter um super salto. Então, quem não tiver um super salto, já é triturado e perfurado. Gorgon. Por pouco, o Gorgon quase passou. Gigante da colina, levou na barriga. Minotauro tem um pulo bom. Minotauro conseguiu e foi pra segunda fase. Lobisomem também. E vai cair e vai virar alimento de megalodon. Vamos, caras. Que isso, manos? Vamos, lobisomem. Olha. Virou alimento de megalodon, literalmente. Rinoceronte. Olha, uma unidade modificada, uma vaca. Que isso? Olha, que isso? Um tigre tudo bugado. Uma vaca e um tigre bugado. Nunca tinha visto isso. Que? Mano, que loucura, velho. Olha essas unidades. Uma vaca e um tigre. A vaca nunca vim no jogo. O tigre, sim. Mas esse tigre tá muito bugado. Olha a vaca, mano. Um delor ainda. Olha, cabritão. Quer ver que o cabritão vai vencer? Nossa, como que é o final que eu não lembro? Até o polvo gigantesco. Chegou no final. Não, no último. Caraca, velho da última armadilha. Perdeu o burilão de óculos. Galera, comentem a nossa palavra secreta. Se você assiste o vídeo até aqui, comenta aí aqui embaixo nos comentários. Gorila de óculos. Gorila de óculos porque, mano, o alvo final, o desafio final é um gorila de óculos. E essas unidades modificadas. O Tebis, a letra C ali atrás. E aquele amigão ali que eu esqueci o nome. Nossa. Cara, o amigão vai conseguir. Olha, o Tebis, o amigão tá com uma chance grande de conseguir. Ah, não. Ah, não. No último. Que isso. Cadê do Tebis? Eliminado. Últimos desafiantes. Velociraptors. E tem nichos. E um criolofossauro. Se eles não conseguirem, ninguém vai conseguir. Porque esses caras são rapidão. E são muito bons. Que isso. Galera, muito, mas muito obrigado por assistir esse react. Espero que vocês tenham gostado. Valeu. Bora ver o final. Vai chegar. Vai, Velociraptor, seu ninja. Vai conseguir. No final, galera. Valeu e tchau. Tchau.